Oi, oi! Para todos os que estão aí do outro lado me vendo, mais uma vez estou aqui gravando um videozinho e hoje eu quero falar de algo que você pode fazer com o seu filho para estar estimulando ele ao aprendizado, enfim. Desde a primeira palestra que eu participei a respeito do TEA, né, de autismo, eu aprendi que as crianças com autismo precisam de muito estímulo. Então, tudo que você puder fazer o tempo todo, e eu de fato, tudo que depois que eu fui nessa palestra, depois que eu comecei a aprender um pouco a respeito, tudo na minha casa, todos os brinquedos, tudo virou um material didático, assim. Ah, vamos contar esses cavalinhos, vamos separar os animais da fazenda dos animais da selva. Então, assim, todas as coisas, todos os brinquedos eu sempre usei e uso, né, para estar ensinando e estimulando o Benício e o aprendizado. Então, hoje eu trouxe aqui algumas coisinhas para falar para vocês que eu faço. Eu tenho essa caixinha aqui, não é só essa, eu tenho várias, né, mas essa aqui é uma das caixinhas, para mostrar para vocês coisas que eu fiz, né, que a gente faz ainda com o Benício. Tipo, é, quebra-cabeça, montar quebra-cabeça, quebra-cabeça que nós mesmos, nós mesmos em casa confeccionamos, sabe, só pegar um papel durinho, cola uma figura que ele gosta muito, esse aqui é um de leão. Ele gostava muito, muito de animais, ainda gosta, né? Agora ele está mais focado nos dinossauros, mas aí nós fizemos quebra-cabeça de animais. Outro que tem outro quebra-cabeça, também grande, d'Arca de Noé, que tem, sei lá, mais de 30 peças, 40 peças, ele monta, ele gosta bastante. Outra coisa que eu brinco muito com ele aqui no saquinho é jogo da memória, né, e eu coloco, muitas vezes eu coloco vários parzinhos assim, sei lá, 15 parzinhos, tudo virado e nós brincamos. E é bacana que a gente, eu digo, fácil é ele seguir as regras do jogo. Isso até para tentar falar, porque muitas vezes os pais, e não só os pais, outras pessoas, né, subestimam muito as crianças com terra. É, eu claro, que eu sempre falo a respeito, meu filho tem autismo leve, né, eu estou falando leve intermediário, eu sei que tem, né, aquele autismo clássico, que é muito mais difícil de trabalhar, então não é esse que eu me refiro. Não que não seja possível, claro que é possível, né, mas não é a minha realidade, então eu vou falar da minha realidade. É, eu nunca subestimo meu filho. Diz assim, ah não, mas isso é difícil, vou botar só 5 parzinhos, porque 10 é difícil, 15 parzinhos é difícil. Nunca subestime o seu filho, né, porque eles têm muita capacidade, ter muita inteligência, quanto mais você estimular, né, mais inteligente, enfim, mais esperto ele vai ficar. O meu filho diz, eu sou um garoto esperto, né, e ele é mesmo, um garoto esperto. Então, eu nunca subestimo, sabe, esse joguinho da... A gente joga bastante, inclusive, esse da memória, né, que você vira todos de cabeça, assim, com o desenho pra baixo e você vai tirando. E eu faço ele seguir as regras do jogo. Tipo, não, Benício, agora é a minha vez. Aí, se eu acertei, ele quer, eu digo, não, eu acertei. Benício, olha pra mamãe. Isso é importante, você sempre chamar, né, porque tem que estimular essa comunicação visual, que eles fogem um pouco. O meu ainda, às vezes, foge um pouquinho, assim, aí eu tenho que chamar de novo. É engraçado que se você não ficar fazendo isso, sabe, sempre parece que eles regridem, né, isso eu percebo no meu filho. Então, eu digo, Benício, olha aqui pra mamãe. A mamãe acertou, eu tirei o parzinho, então eu tenho o direito de ir de novo. Depois é você. Então, eu sempre faço isso, não brinco com ele, não jogo com ele como se ele não fosse capaz, como se ele fosse, não, é do mesmo jeito. E eu vou dizer uma coisa, ele ganha de mim, tá? O jogo da memória. Ele tem quatro anos e ele ganha de mim. Ele tem a memória muito boa. Eu fico feliz com isso, né? E é tudo questão de estímulo. Eu aprendi, nem ia falar isso nesse vídeo, mas eu aprendi na primeira palestra que eu fui, que, vou falar numa linguagem bem simples, né, que os nossos neurônios, né, dos neurotípicos. Neurotípico é aquela pessoa que é típico, que não é atípico, né? A pessoa com TEA, o cérebro é atípico, né? O típico é a maioria, né? O normal, assim, dito, normal. Que não sei o que é normal, mas a gente nem sabe o que é normal. Mas as pessoas que têm o TEA, elas, os neurônios não se comunicam. Eles têm poucas pontes ou redes neuronais. Porque um neurotípico, né, os neurônios todos se comunicam. E a pessoa com TEA, ela tem poucas redes neuronais. Então, você precisa estimular. E quando a criança, né, ainda é nova, quando descobre cedo, tipo, né, o meu foi com três anos. Mas, assim, que eu ouvi isso, tá? Eu ouvi isso de profissionais, né, se estiver errado. Eu só estou reproduzindo algo que eu ouvi. E que eu, eu, tipo, trouxe isso como um conselho. E procuro fazer, né, seguir esse conselho. E eles dizem que a gente, que quando a criança é pequena ainda, tipo, até os sete anos, principalmente, assim, eles têm muita apaticidade cerebral. E depois vai perdendo isso. Então, como tem essa apaticidade cerebral, você consegue criar novas redes neuronais, né, com estímulo. Fazer porque... Fazer ele construir. É construir. Dizer não. Porque normalmente eles querem fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito. Dizer não. Mas pode ser feito desse jeito. E você ir construindo aquilo. Pra ele entender que as coisas podem ser de um outro jeito. Que não precisam necessariamente funcionar, né, daquele jeito que ele imagina que deva ser. Então... Por isso que eu procuro sempre estar estimulando, estimulando, estimulando. Aproveitando que ele tem quatro anos, né. É novo. Tem bastante plasticidade cerebral. E tem bastante condições de aprender novas coisas. Igual uma... Uma... Se a gente olhar pra nós, adultos, né. Olhar quando nós éramos criança. Nós tínhamos muito mais facilidade de gravar, enfim. De aprender uma língua estrangeira, por exemplo. Uma criança aprende com muito mais facilidade do que um adulto. Por quê? Por causa da plasticidade cerebral. Então, assim também a criança com TEA. Você tem que aproveitar, né, o momento de mais... Os anos de mais plasticidade. Pra você poder ensinar, né. Criar essas novas redes neuronais. Pra que eles possam ser o menos atípicos possíveis. Então, eu brinco muito com o meu início. Estimulo muito. Aqui tem outros jogos, né. De madeirinha, assim. Eu compro coisas bem em conta, né. Eu também trouxe aqui um livro que eu gosto bastante. Porque que nem o meu tá com quatro anos. Eu comprei esse livro que é bem grandão. E cada... Cada página é o número. É o número um, o número dois. Então, tem os pontinhos pra eles passarem por cima. O pontilhado. Tem o desenho, né. E ainda tem aqui um... Uma historinha muito breve, né. Duas frases. Pra gente poder... É... Falar a respeito, né. Do desenho, enfim. É bem bacana esse livro. É... Não sei se você vai achar ou não. Também nem... Não tô dizendo nem pra comprar igual. Mas só um exemplo, né. De como trabalhar. Trabalhando os números. Eu também gosto muito de quebra-cabeça. Então, eu procuro sempre... Uma época ele gostava demais do... Esqueci o nome desses. Como é que chama, Jesus? Ele gostava muito da Patrulha Canina. Então, eu fui lá. Eu não. Na verdade, foi o meu sobrinho que foi lá e comprou esse quebra-cabeça da Patrulha Canina. Que é pra mais de quatro anos. Tem trinta peças. E ele monta isso aqui assim, ó. Muito rapidinho. É bacana. Aproveitar aquilo que seu filho gosta, né. Aquilo que ele... Tem crianças que gostam... Sei lá. De avião. De carro. Ou de cavalos. Aproveitar aquilo que ele gosta pra poder estimular ele, né. Aquilo que é o foco. O hiperfoco dele. Uma outra coisa que eu acho muito bacana. Que foi um dos primeiros jogos que eu passei. É esse Pula Pirata. É muito legal. Porque a gente pode jogar com a família toda, né. Tem umas espadinhas até bem antigas. Esse joguinho a gente vai colocando. E uma hora alguém vai acertar, né. Vai colocar e o pirata vai saltar pra fora. É muito bacana isso que a gente pode jogar com a família. Pode jogar pai, mãe. A gente faz isso aqui em casa. Pra ele também esperar a vez deles. E não, agora não é a sua vez. Agora é a vez do papai. Benício, agora é a sua vez. Né. Então, é bacana. Porque a gente consegue fazer com que ele espere. Porque normalmente eles são bem pacientes, né. Que ele tenha um contato visual. Que ele converse. Que ele interaja. Então, é muito bacana a gente estar usando desses, né. Desses brinquedos, desses jogos. Outras coisas também que eu... Muitas coisas. Tem bastante coisa, né. Porque eu já tenho mais de, sei lá, quase dois anos. Que nós estamos tratando isso no Benício, né. Fazendo, trabalhando todas essas necessidades. E eu fiz algumas anotações aqui. De como você trabalhar com o seu filho. Talvez você é professora. Ou com o seu aluno. Enfim. Eu fiz coisas básicas, assim. Que eu aprendi, né. Que a gente deve trabalhar sempre com a comunicação visual. Usar de figuras. Porque eles prestam muita atenção. Uma coisa que eu ainda não falei nos vídeos. E que eu aprendi muito cedo. Foi antecipar pro Benício o que nós vamos fazer. Por exemplo. Eu não gostava muito da natação. Tinha que acordar cedo. Enfim. Lá pra piscina. E eu comecei a perceber que quando eu... No dia anterior. Né. Quando eu fosse deitar com ele. Fazer ele dormir. Deitar lá. Perto dele. Ou botar ele na cama. Porque muitas vezes eu boto na cama e deixo ele lá. E ele fica quietinho e dorme. É. E eu falar. Amanhã nós vamos na natação, Beny. Né. Amanhã. É. A gente vai acordar cedo. A gente vai lá. Você vai com o professor. Vai entrar na piscina. Tal. E ficar conversando a respeito. Tudo que eu antecipo. Eu vejo que flui de uma maneira melhor. Né. Diz assim. Ó. Agora nós vamos comer. Depois de nós comer. Nós vamos jogar. Vamos brincar um pouquinho. Vamos montar um quebra-cabeça. Sabe. Que eu vejo que funciona melhor. E eu comecei a perceber isso. Porque. Quando eu ia trocar a roupa dele. Quando ele era menorzinho. Logo assim. Que a gente descobriu. Se eu chegasse assim. Fosse tirar a roupa dele. Ele começava a chorar. 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 Fazia eu botar de novo. Porque ele ficava inconformado. Que eu tava tirando. Aí eu comecei a perceber. Que quando eu dizia assim. Beny. Vamos tirar a roupa. A mamãe vai tirar a sua camisa. Aí. Beleza. Ele. Não. Pode tirar. Entende. Mas se eu chegasse. Tirasse sem avisar. Ele reagia assim. De uma maneira muito ruim. Né. Ficava bravo. Chorava. Espenhiava. E queria que eu botasse a roupa de volta. Como se eu dissesse assim. Ó. Como que tu tira a minha roupa. E não me avisa. É mais ou menos assim. E talvez outras mães vão se identificar com isso. Mas se a gente antecipa. Né. Dizer assim. Nós chegar. Ou chegar a dizer. Vem. Vamos tomar banho. E botar no chuveiro. Não. Vamos tomar banho agora. Precisa tomar banho. Porque depois. Nós vamos fazer isso. Então assim. Sempre antecipando o que vai acontecer. Mas. É. Eu fiz aqui uma listinha de algumas coisas. Né. Que é bem bacana. Como trabalhar. Porque as vezes você diz. Ah. Eu não consigo. É. Montar um quebra-cabeça com meu filho. Porque ele não para. Quieto. Né. As vezes. O seu filho não tem hotel. Mas as vezes. Tem hiperativismo. As vezes. Pode ter. É. Déficit de atenção. E as vezes. Não tem nada. Né. Pode ser uma criança neurotípica. Mas que é sempre bacana o estímulo. Né. Até porque. O fato de estar junto. De gastar tempo junto. Isso é muito bacana. Né. Importante para qualquer criança. Independente. De ser atípica. Ou neurotípica. Enfim. Então. Trabalhar a comunicação visual. Já falei. É. Tá difícil de ver. Por causa da. Da. Da claridade. É. Usar sempre imagens. Né. Que eles gostam. Identificar. Os interesses. Por exemplo. Ah. Meu filho agora gosta muito de dinossauros. Eu já estou até evitando. Na verdade. Porque está demais. O hiperfoco nos dinossauros. Então eu estou tentando diversificar. Porque já não está mais sendo funcional. Né. Mas assim. No começo. Eu usava os dinossauros. Para poder chamar a atenção dele. Para alguma coisa. Ah. Vamos. Eu vou desenhar um dinossauro. Para te pintar bem. Né. Ele ficava ali para pintar. Ah. Vamos. Né. É. Vamos contar aqui. Separar os dinossauros. Vamos contar quantos dinossauros tem aqui. Vamos contar quantos tem alaranjados. Vamos contar quantos tem verde. Entendeu. Porque o hiperfoco dele é o dinossauro. Agora. Já está numa fase que eu já estou vendo que não é mais funcional. Porque ele só quer dinossauro. Né. Então assim. Não aceito. Não estava mais aceitando. Agora já melhorou de novo. Mas já não estava mais aceitando outras coisas que não fossem dinossauro. Né. Entrar na piscina com dinossauro. Iar na psicopedagoga tinha que ter o dinossauro. Então. E até os profissionais mesmo estão tirando um pouco. Né. Trabalhando isso. Porque daí já não é mais funcional. Mas é bacana. De alguma maneira. A gente. Pra gente chamar. Né. Acostumar essas crianças. Né. A ter esse momento. De fazer uma atividade em conjunto. Enfim. É praticamente o ABBA. Né. Eu reproduzo o ABBA. Que eu aprendi com a Fono. A Ana que era a Fono do meu filho. Então. De usar alguma coisa que eles tenham interesse. De. Ai gente. Eu não estou conseguindo ler por causa da luz. Instruções claras. Instruções claras e objetivas. Ter sempre um plano B. Caso ele não. Né. Você não conseguir mesmo fazer ele brincar. Não montar aquele quebra-cabeça que você trouxe. Pra mesa. Né. Ou pro tapete da sala. Você ter um plano B. Mas nunca desista. Né. Não desista. Ensine seu filho. Brinque com seu filho. Eles têm muita capacidade de aprendizado. Né. E mesmo. Eu queria também falar algo que eu acho que é bem importante. É. Tem crianças com autismo. Que. Não são verbais. Não falam. Quase nada. Eles falam outra palavra. Mas lembrar sempre que elas ouvem tudo que nós falamos. O meu filho é verbal. Ele fala e fala. Bastante até. E fala bem. Né. Tem um português bem bacana. Assim. Até acho que um pouco além. Avançado. Avançado pra idade. Mas tem muitas crianças que eu percebo. Né. Que a gente vê. Que a gente encontra. Nas terapias. Nas salas. Né. De espera. São crianças não verbais. Crianças não verbais. Que não falam nada. E as vezes. Pelo fato delas não falarem. As vezes os pais. Ah. Subestimam. Ah. Falam né. Coitado. Meu filho. Porque. E ele tá ouvindo aquilo ali. Né. Então ele ouve tudo. As crianças. Mesmo que elas não falam. Elas ouvem tudo. E elas entendem tudo. Não subestime. Cuida o que você fala. Na frente do seu filho. Não subestime ele. Ele é capaz. Ele é inteligente. Se ele não fala. Se ele. Né. Profetiza que ele vai falar. Use da fé. Isso eu faço muito né. Eu abençoo muito meu filho. Eu oro muito. Eu. Sempre estou. É. Lançando sobre ele. Palavras. Né. Benção. E. Profetizando que. Né. Que ele é uma criança inteligente. Que. Né. Que ele. Enfim. Na verdade. Até. Um dia. Eu. Ouvi isso. E eu pensei muito a respeito disso. Às vezes. A gente. É. Tem pais que tem filhos com algum problema. Ou. Sei lá. Até. Ou hiperatividade. Ou. O déficit de atenção. Ou até outras coisas mesmo né. E. E. Ficam muito. Tristes por isso. Enfim. Querem que o filho seja normal. E trabalham. Porque querem que o filho seja igual a outra. Outra criança. Igual a outro filho. Ou igual o primo. E. Eu. 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 Decidi uma coisa assim. No meu coração. De não querer. Eu não quero que o meu filho seja normal. Eu quero que o meu filho seja feliz. Né. Feliz. Se ele for feliz. Tá tudo certo. Né. Então. E pra ele ser feliz. Eu entendo que ele vai. Né. É importante que ele saiba interagir. Que ele saiba conversar. Olhar nos olhos das pessoas. Porque ele vai crescer. Né. De repente. Não. Ele vai encontrar. Né. Alguém com quem ele vai se casar. Enfim. Vai ter uma vida. Vai ter filhos. E isso vai ser muito importante pra ele. Interagir com os filhos. Olhar pros filhos. Eu trabalho por isso. Eu não trabalho pra que meu filho seja normal. Eu trabalho pra que meu filho seja feliz. Né. Então. É. A minha parte. Eu estou fazendo. Como sempre eu digo que o Senhor faz a parte dele. Deus faz a parte dele. Que é aquilo que nós não podemos fazer. E eu quero dizer pra você. Mãe. Que você continue. Né. Faça. Não desista nunca. Se o seu filho não fala. Né. Creia que ele vai falar. Olhe por isso. Coloque isso diante de Deus. E faça a sua parte. Busque os profissionais habilitados pra te ajudar com isso. Né. E diga. Ele vai falar. Sim. Eu creio. Não podemos desistir. Eu ouvi de uma mulher. Já. Sei lá. 60 anos. Com autismo. Né. E ela dizendo. Falando. Dando uma palestra. Vi na televisão. Ela dizendo assim. A minha mãe. Eu até. Ela falou assim. Até que eu tinha 6 anos. Eu não falava. Nenhuma palavra. Mas a minha mãe. Disse que ela se negava. Né. A ter uma filha que não falasse. E ela insistiu. Ela investiu. E hoje eu estou aqui dando palestra. Então. Tudo é possível. Ao que crê. Eu digo isso. E essa palavra diz. A Bíblia diz isso. E é verdade. Tudo é possível. Ao que crê. Né. Que Deus abençoe muito a sua vida. Te dê muita sabedoria. Você que é mãe. Pai. Né. Professores. Enfim. Que o Senhor dê muita sabedoria a vocês. Né. Para lidar com seus filhos. Com seus alunos. E. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.